Olá bonitos, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas. Não tem muita coisa como sempre, mas eu gosto de estar mostrando pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro do que eu estou comprando, do que vai aparecer no blog. Se vocês querem ver coisas mais detalhadas, é só me pedir. Eu também vou falar sobre um pouquinho dos preços, que na verdade eu achei um pouquinho caro dessa vez. Tá tudo muito caro. Mas enfim, né? Tem poucas comprinhas, mas eu quero mostrar pra vocês. Tenho recebido também que eu quero falar um pouquinho pra vocês. Eu quero estar mandando um beijo pra algumas meninas que me pediram, já tem bastante tempo. Mas como eu sempre esqueço, eu anoto, gente. Eu deixo tudo anotado e sempre perco o papel. Aí agora eu achei o papel aqui, de algumas que me pediram, tá? Então eu quero mandar um beijo pra Natália Souza. Um beijo. Eu quero mandar um beijo pra Renata Meikalp. Um beijo. Pra Dani... Gente, que sobrenome difícil. Já o acho. Como fala isso, menina? Não sei falar. Dani, um beijo. Mulher extravagante, que é a Cleide. Ela sempre tá por aqui também. Um beijo. Lindona. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi. Tá? Ó. O meu recebido foi da Karen Caroline. Ela é aqui da minha cidade. Ela também tem um blog, gente. Que ela mostra pra vocês, dá dicas pra seus filhos, sabe? Ela tem uma filhinha linda. E ela dá dicas de brincadeiras que você pode fazer com seus filhos, tudo mais. E além disso, ela tem a página também, onde que ela mostra os trabalhos dela. Ela faz laços pra cabelo, turbantes, tiarinhas. Então eu vou contar um pouco mais em um post, que eu também vou deixar o link aqui abaixo quando tiver pronto. E eu deixo o link e vocês vão lá, conferem tudo que ela faz, tá? Ela me mandou esse turbante aqui, vermelho, lindo. Eu achei que super ficou chique, assim, no meu cabelo. Porque meu cabelo, ele é louro, então o vermelho destaca, sabe? E ele é assim, ó. Ó, ele é assim. Tem essa fitinha aqui atrás. E você usa ele assim. Eu vou mostrar pra vocês melhor, vai passar aqui do lado um videozinho, tá? De como que fica no meu cabelo. E ele é super, ele super estica, sabe? Ele é super estica, então não tenha medo de caber na sua cabeça. Porque ela é assim, parece pequena, gente. Mas ele estica bem e fica um charme. Então, a página dela chama Sarices da Sara. Que a filha dela chama Sara, tá? E eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês passarem, conferirem, tá bom? Então eu vou deixar tudo explicadinho no post também. Outras coisas que ela vende, aqueles laços que a gente pode colocar aqui atrás. Ah, fica super lindo. E é super baratinho. Então, passe, dá uma conferida, conversa com ela direitinho e faça muitas comprinhas. Agora eu estava em dúvida se eu tinha mostrado ou não pra vocês. Mas se eu já mostrei, gente, ignora, vocês vão ver de novo. Que foi esse colar aqui que eu comprei já tem um tempo. Ele é assim, ó, de três correntes, né? E cada uma tem um pingentinho, ó. Cada uma é diferente. E aqui tem a correntinha caindo, né? Já tem um tempo que eu comprei. Eu comprei nessas feiras que vem, assim, por exemplo, de três em três meses. Não, acho que vem a mais, né? Demora mais um pouco. Não me lembro ao certo quanto tempo que ela vem. Mas sempre vem, né? Numa cidade aqui perto da minha cidade. E eu peguei aproximadamente R$25, acredito que foi. R$25 ou R$28, não sei. E tá super em alta, assim, ó. Fica lindo pra jogar com uma blusa super simples. Aí dá aquele tchan pro look, né? Agora vamos para os looks. Sim, roupas, 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 muitas roupas. Gente, eu comprei essa calça aqui que eu ainda não usei. Mas eu estou apaixonada. Porque eu não tive lugar certo de ir com ela, né? Eu não tenho um lugar ainda pra usá-la. Mas ela é linda. Ela é assim, gente. Olha que coisa mais linda. E aqui, ó, ela abre. Sim, tá usando muito, gente. Muito, muito, boca larga. E, assim, é tendência mesmo nesse inverno. E, gente, ela é muito linda. Olha isso. Ela é super linda. Eu paguei aproximadamente R$100 e poucos reais. Eu não sei ao certo. Foi R$100 e pouquinha. E eu não sei qual é a marca dela, gente. Eu não sei falar pra vocês qual é a marca dela. Mas pra quem quer saber aqui da minha cidade, eu comprei na Eclipse Boutique, tá? Então, eu não lembro quanto. Foi R$100 e pouco mesmo que eu paguei. E atrás ela tem dois bolsinhos, ó. Dois bolsinhos. Vocês vão ver aí no corpo como fica linda. E eu já tô doida pra ter um lugar assim pra me usar, sabe? Outra coisinha que eu comprei também na feira que eu contei pra vocês que eu comprei aquele colar, né? Foi essa blusa aqui, ó. Sério, gente. Tem muito, muito tempo que eu queria uma blusa dessa com as carinhas da Barbie, né? Eu acho super linda. E eu achei essa um charme. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu acho que eu não mostrei ainda, né, gente? Acho que eu não mostrei. E eu paguei R$40,00, né? Conta porque ela é bem quentinha, esquenta bem nesse inverno. Vou usar muito, muito. E ela fica linda no corpo também. Aí vocês já viram, né, no blog. Eu já postei look com esse vestido aqui, ó. Ele é todo listradinho. Também comprei na Eclipse Boutique. Paguei R$107,00, se não me engano. Foi R$107,00. E ele é da marca da Difiteria, viu, gente? Da Difiteria, eu sou completamente apaixonada por essa marca. Eu sempre, desde nova, gostei de comprar coisas dessa marca. Eu acho ela muito boa. Então ele é assim. Vocês também vão ver melhor no corpo, viu? Aí comprei uma blusinha porque eu comecei a caminhar, né? Eu vou um dia sim, um dia não, um dia talvez. Mas eu comprei essas blusinhas assim, gente. Confesso que eu achei um pouco caro. Mas eu comprei porque eu gostei dessa. E como minha mãe que indicou, né? Minha mãe já tinha comprado uma dessa, só que rosa. Rosa? Preta. Rosa e preto, eu acho. E ela me indicou, falou que é muito boa. Então é melhor comprar uma coisa cara que vai demorar a estragar, né? Do que comprar uma coisa barata. Que depois você vai ter que ficar comprando, comprando. E vai dar o preço, né, da cara. Ela saiu por R$40,00, gente. R$40,00. Sim. Não sei que marca que é. Não sei. Eu também comprei... Complei. Eu também comprei na Eclipse Boutique, tá? E eu já tô usando ela bastante também, né? Por mais que eu caminhe uma vez na vida, outra na morte. Eu até tô usando ela muito. E ela é bem gostosinha. Bem assim, sabe? E dá pra você amassar que ela não amassa, sabe? Dá pra amassar que ela não amassa. Então ela é ótima. Também você já deve ter visto no blog, né? Há algum tempo. Essa blusa aqui. Que eu achei a coisa mais linda. Olha, gente. Ela tem uma abertura aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O tamanho disso. Aí dá pra usar com top, né? Essas coisinhas assim. Fica super linda. Super, super, super. E eu paguei R$20,00, né? Ela também na feira que eu comprei o colar. E comprei a blusa da Barbie, né? Então eu paguei R$20,00 nela. Comprei também esse tênis aqui. Que vocês já devem ter visto, né? Em fotos. Ele é assim, ó. Muito lindo, gente. Eu tava louca por um tênis branco. Eu comprei em uma loja vizinha aqui da minha cidade. A loja chama Princess... Acho que é assim mesmo que fala. Que é da Roberta Cintia, né? E... Ele tava por R$80,00. Mas no dia que eu fui lá... É... Só tinha a minha numeração assim. E tinha um estragadinho, sabe? Um rasgadinho. Que não dá nem pra ver mais. Porque eu costurei. E a moça me perguntou, né? Se eu queria levar ele. Que aí ela diminuía o preço pra mim, né? Porque ele tava rasgado. E com certeza, né? Como eu sei costurar, assim... Não sou nada assim, né? A super costureira. Mas o que eu vi ali, eu falei assim... Não, isso dá pra costurar. Pensei comigo, né? Eu consigo. Não vai nem aparecer. Então, de R$80,00 caiu pra R$60,00 por mim. Mas vocês procurarem lá. Tá R$80,00. Tá bem barato, tá? Eu acho que é um preço muito justo. Porque ele é lindo. Ele é confortável, sabe? E é isso. Eu achei ele muito lindo. Vocês vão ver aí como fica. E a gente... Por último... Ah! Que veio nessa caixa aqui pra mim. Eu comprei no Mercado Livre. É... Eu já vi várias blogueiras falando bem, né? Desses produtinhos aqui, ó. Da Boé. Né? Boé Cosmetics. Então, gente. Tem muita gente que vende no Mercado Livre. Tem de vários preços. Mesma quantidade. Mesmos produtos. Vários preços. Então, se você quer comprar, dá uma pesquisada. E vai no mais barato. Que é tudo igual, tá? Então, o que que acontece? Eu comprei esse kit, né? Veio com essa bolsinha. Aí aqui tem... Três... Cinco... Produtinhos, né? Eu vou mostrar pra vocês. Um por um. É... E é o Cresce Pelo. Pra que que serve, gente? Dizem, né? Que deixa o cabelo crescer mais rápido. Tal, tal, tal. Então, eu vou testar. Eu vou contar pra vocês. Eu acho que vou fazer um vídeo separado. Somente sobre isso. Mas eu vou usar primeiro. Eu usei somente uma vez. Claro que a gente não vê nenhuma diferença. Mas eu vou usar, né? Tudo certinho. E conto pra vocês o que eu achei. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar, viu? Então, vem um shampoo. Assim, de... 370ml, né? E o cheiro dele... É um cheiro bem gostoso, sabe? É um cheiro bem gostoso. Também vem o Rince. Eu acho que é assim que fala. De 350ml. De 350ml. E... Também tem um cheiro bem gostoso. Aí vem... O... Levine, né? Assim, ó. Ui! A pessoa quase caiu. Quebra tudo. Vem também uma ampola, gente. Uma ampola, assim, ó. Pequenininha. E veio, por último, né? É... A nossa máscara, né? Que é... Bem... Bem cheinha. Ai, caiu, gente. Ela tem... 454 gramas. E o cheiro é muito bom. Gente, sério. Confesso que na hora que eu vi as embalagens verdes, assim, eu pensei que o cheiro ia ser ruinzinho. Mas não é muito gostoso. Não sei por que eu pensei isso, gente. Não sei por que. Mas é muito gostoso. Muito, muito gostoso o cheiro. É... As únicas coisas que eu testei foram o shampoo, o rissi e a máscara. Eu ainda não testei o Levin nem a ampola, né? Então eu tenho que testar. Acredito que hoje mesmo eu tô precisando lá desse cabelo aqui. Coisa tá feia. A situação tá feia, né? Então eu vou contar pra vocês, assim, depois de um mês, dois meses. Não sei. Quando eu ver algum resultado, alguma coisa boa, alguma coisa ruim, eu vou contar pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo, eu faço um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem somente um post, eu faço somente um post, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já vai deixando seu gostei, tá? Se inscreva no canal e mostre pros amigos também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!